Cercado, né? De muita expectativa. Bruno Henrique chega bem aqui pela esquerda. Marcado pelo Jean, Vitor Bueno. Deixou pro Bruno Henrique, levantou. Olha a sopra! Lucas Lima! Pegou o rebote ali da entrada da área e levantou a galera aqui na Vila do Miro. Olha o fio aí. Ficou fácil até pro David Brás. Lucas Veríssimo se atrapalhou, complicou. Saiu o Vladimir Renato com ela. Machucou-se ali o goleiro. E o jogador do Palmeiras também. É um lance pra gente ver na repetição, né, William? Porque o Lucas Veríssimo complicou tudo pro Santos. Dá uma olhada, William. Vou tentar sair jogando e aí a bola na rebatida sobrou perigosamente dentro da área do Santos. E o Vladimir se atirou com tudo pra tentar salvar, né? E até conseguiu. Mas aí tem um choque, provavelmente, joelho com joelho. Tanto é que os dois jogadores a gente vê mais claramente aí, olha. Perna direita com perna direita. Olha que lançamento agora para o Bruno Henrique nas costas do Jean. A bola desviou! Não! 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 Muita reclamação no Banco do Santos aqui. O árbitro da partida é o Flávio Rodrigues de Souza. Inclusive, já pediu calma pro Dorival Júnior. E aí o lance que deixou todo mundo boquiaberto. Olha só. Olha só o que o Vitor Bueno fez e deixou de fazer. Vira completamente o jogo e traz aqui pro Dudu que bate de primeira. Premier Football Club, o melhor time é o seu. Renato. Vitor Fegas. Opa! Olha o que ele fez. Vai bater pro gol! A bola atravessou. Premier Football Club, o melhor time é o seu. Renato ganhou ali. Vitor Ferraz toca pro Ricardo Oliveira. Defesa do Pras. Vitor Bueno recoloca na área. Olha o Palmeiras chegando de novo com o Keno lá pela esquerda. Saiu do marcador. Tocou pra trás. Borja! Vladimir! Que defesa do goleiro do Santos agora. Vem Palmeiras! O Borja pegou lá do meio da praça. William, mas que defesa. A gente vai conferir aqui, ó. Uma linda defesa. Um grau de dificuldade muito alto. Uma agilidade. Bola rasteira. O Santos tá muito bem servido de goleiro, né? Porque o Vladimir toda vez que entra, entra e vem fazendo, principalmente nessa temporada, fazendo a diferença, né, Jota? Cada defesa que ele faz em cada jogo. Vai bater, vai bater, bate! Fernando Pras! E acabou se machucando ali o goleiro, hein? Se agora há pouco o Vladimir fez uma defesa dificílima, agora o Pras, hein? Ó! Outro grande goleiro, né? O grande clássico até agora, né, Jota? Chance pra um lado, chance pro outro. O Santos finalizando um pouco mais que o Palmeiras. A gente vê os recursos, né, que cada equipe tem. Jogadores realmente talentosos. Praça que é o Mina. Escanteio batido. Toque na trave! Bruno Henrique de cabeça. A bola bateu na trave. E o Pras tava junto ali da trave também. Vitor Ferraz. Olha que bola que ele meteu lá pro Vitor Bueno. Olhou pra área. Bateu! Na trave! A bola pegou no travessão. Um toque de letra do Ricardo Oliveira. Que lance foi esse, né? Vitor Bueno lá pela direita. E o Ricardo Oliveira ia fazer um gol de letra. Que tá espiando ali pela lateral da barreira. Borja bate! Que bola difícil pro goleiro Vladimir. Mateu Ford agora o Borja. 0 a 0. Bola pra área! Espetacular! O goleiro Vladimir! Toque de cabeça do Mina! Subiu David Ibrass. Zeca! Zeca! O Keno pressionava. Olha o Guerra! Bate! Vladimir! Outra vez o Guerra! Caiu lá! Bola pra dentro! Pegou o Vladimir! Bola pro Egídio aqui. Chegou! Levantou a bola! Desviou! Deu um tapa na bola o Vladimir! Essa bola ia cair lá dentro. Aqui para o Vitor Bueno. Escapa bem do Egídio. Vitor Bueno levantou a bola! Passou pelo Mina! E chegou Bruno Henrique lá do outro lado. Que perigo, hein, William? Dá uma olhadinha aí, ó. Uma belíssima jogada. Ricardo Oliveira não acreditou, né, que a bola talvez passasse pelo Mina, né? O Mina é muito alto e muito bom na bola aérea, mas... Vitor Fegas. Vitor Bueno. Chegada do Santos aqui pela direita! A gente tirou! Ricardo Oliveira! Em cima do Mina. Lucas Lima bate a bola, desviou! Descanteio para o time da Vila! Bruno Henrique para o Ricardo Oliveira! O Palmeiras está parando no Vladimir e o Santos está parando no Fernando Brás. Dá uma olhada aí, ó. Incrível, hein? Vitor Fegas. Lucas Lima está aqui pela direita. Ele quer bater para o gol. Bate! Fica para depois, então, do escanteio. Lucas Lima. Olha o corte ali do Zeca. Levantou o Egito e subiu. Não pegou o Prás! Outra defesa espetacular! Lucas Veríssimo cabeceou no canto, hein? E o Prás faz esta defesa, olha. Impressionante. Os dois goleiros dando show no Clássico aqui da Vila Belmiro. Agora, sem alteração do Palmeiras. Lucas Lima. Olha que boa bola para o Vitor Ferraz. Chegou, levantou. Olha o toque! Gol! Ricardo Oliveira! Ricardo Oliveira! Trinta minutos no segundo tempo na Vila. O jogo estava 0 a 0. Os goleiros pegando tudo. E agora, dá uma olhada, olha. Ele cutuca aí na bola, bate no Mina e acaba entrando. O Santos faz 1 a 0 no Palmeiras. Merecido pelo que o Santos vem fazendo durante toda a partida. No segundo tempo, mesmo com a mudança do Eduardo Batista, o Santos continuou mais forte, mais presente. E como não poderia ser diferente, a dificuldade dessa bola entrar, né? O Palmeiras é a melhor defesa da competição. Borga. Tietê arrumou. Bapiu! A bola subiu e é tiro de meta. Levou perigo a bola do Tietê. Vamos ver, ó. Dudu. Levantou para o Roger Guedes. Ficou fácil ali para o Zeca. Bruno Henrique, Jean. Roger Guedes. Na frente, para o Jean. Vai tocar para dentro. Gol! O Palmeiras empata os 40 minutos do segundo tempo. Jean. E o goleiro ainda tocou na bola. Veja como é que foi o gol de empate do Palmeiras. Roger Guedes na frente. Jean bate. O Vladimir toca na bola e ela vai para a rede. Um a um. É, eu daria um gol contra o Vladimir, porque a trajetória da bola, se ele não toca nela, ela não tinha a direção do gol. É uma infelicidade do goleiro que estava fechando o gol. Quer dizer, erra, acontece com todo mundo. Está abrindo seis pontos do novo Horizonteiro. Roger Guedes, bela jogada. Chega bem o Reds. Bateu para dentro. Atenção, chega o William. Gol! Vira o Palmeiras, o clássico da Vila. O William, 43 minutos. Teve dancinha, teve tudo na colaboração. O Palmeiras vira na jogada com o Roger Guedes lá pela direita. Uma belíssima jogada do Roger Guedes. Dois jogadores marcando. Aí ele vê a marcação fraca da equipe do Santos, já que tinha dois contra um. E aí ele consegue o cruzamento. A equipe do Santos tenta cortar. E o William ligado, acompanhando a jogada. Bruno Henrique. Ainda ele, arruma, bate, Fernando Pras.